Tomei pitada de tabaco, depois fiz assim Achim, achim Tomei pitada de tabaco, depois fiz assim Achim, achim Tomei pitada de tabaco, depois fiz assim Achim, achim Tomei pitada de tabaco, depois fiz assim Achim, achim Depois de um tempo estamos aqui Com a mesma emoção Na palma da mão! Com saúde e sem pigarro Pra aquecer seu coração